Chegar aos 100 anos já é um privilégio, agora imagina 110, quase 111. Seu Gonçalino não apenas chegou nesta idade, como chegou andando e lúcido. Confira na reportagem. A única certeza que a gente tem é que neste mundo ninguém fica para semente, mas olha que seu Gonçalino está querendo quebrar esta regra. Nascido em 8 de agosto de 1911, ele se torna um dos moradores mais velhos de Santa Catarina e quem sabe até do Brasil, e com sabedoria para dar e vender. Morrer, tudo nós temos que morrer. Não tem esse dia que vai ficar. Morador de Xancherê, no oeste de Santa Catarina, ele nos recebe em casa, fazendo uma das atividades que ajuda a passar o tempo, descascar a noz pecã para fazer rapadura. É assim que ele começa a nos contar sua história. Bugre, caboclo, lemão, nasci ali, tem os cílios dos pisotos, não conhece os cílios dos pisotos. Ali, naquela época, não existia médico, não existia nada. Era sertão, tudo aquilo, era do sertão, do matão. Seu Gonçalino já foi de tudo um pouco. Agricultor, cozinheiro das tropas que abriram a estrada do município e trabalhou também bastante tempo no mato. Trabalhei 50, 52 anos cortando pinheiro, derrubando com serrote, aparando, fazendo torpa para serraria. Nunca entrei dentro de um colégio, de uma escola. Nunca. Nunca, nunca. Quando eu tinha já 11 anos, eu já vivia para a roça trabalhando. Naquela época não existia escola. Eu não escrevo meu nome, eu não escrevo. Não sei, não sei. Eu sempre falo, se eu cair sentado, pelado no chão, nem a letra O que eu faço, eu não conheço. Já dá para ver que o bom humor é marca registrada e a vontade de trabalhar também. Tanto que seu Gonçalino trabalhou como funcionário em granjas até os 105 anos de idade e por dia. Foi quando a segunda esposa faleceu. Aí ele veio morar com a filha e ajudava também aqui na roça. Até o ano passado, eu vivia limpando o mandioca. Vivia lá para a roça trabalhando. Agora não. Minha chata está lá encostada, ela está encostada. Aposentou, hein, Chaves? Aposentou. Nós limpava o mandioca, plantava mandioca, pipoca, batata. As miudezas era nós que fazia. Agora resolvemos deixar ele só por casa. Está muito fraco, né? Mas dá saudade capinar? Eu gostaria. Eu vivo olhando já esses pés de mata que tem por aqui. Mas eu não me deixo capir. Quem trabalha dura mais. Dura mais. Porque o sangue gira. Ele está girando. E se fica parado aí, o sangue está parado também. Às vezes eu estou sentado lá para caçar, lá estou arrancando o mato de roupa. No primeiro casamento, o seu Gonçalino teve seis filhos. E depois adotou mais dois, que eram filhos da segunda esposa. O pessoal se reunia de longe. E tudo armado ainda. Se fosse o que nem hoje, naquela época, o camarada entrava num baile com barra 38 na cinta. E ninguém tudo se respeitava. E não existia tanta morte como existe hoje. Hã? A filha. Mudou tudo. Hoje o respeito não é muito. Hoje pouco respeito tem. Isso vocês podem me dizer. Para mim é verdade. Que respeito hoje não tem. Primeiro tinha. Mas hoje não. Se virem eu lá, caçadinho de chinelo lá dentro de xeixerê, eles vão dizer, aquele é um pilingüe. Agora que o seu Gonçalino não consegue mais ir para a roça, o exercício é aqui ao redor de casa. Mas se engana quem pensa que ele precisa de alguma bengala ou muleta. Vem, seu Gonçalino. Ele anda quase mais rápido do que a gente. E esse é um exercício de todo dia, para querendo ou não, manter toda essa vitalidade. Você deve estar se perguntando, afinal, qual seria a mágica do seu Gonçalino para chegar tão longe? Além da lucidez e vitalidade, o que surpreende é que ele não toma nenhum remédio. Nem água pura e nem come frutas. Só verduras. O remédio eu não tomo muito. O médico agora, quando estive internado, ele me deu tratamento para 15 dias só. Meu remédio de manhã cedo é 2, 3 cuis de chimarrão. E não tomo café cedo também. Feijão, arroz, massa, carne. Comida de caboclo mesmo, né? Quem faz a idade para a gente, é a gente mesmo. É a gente mesmo se cuidar. Não comer fora de limite, porque a comida fora de limite também mata. Eu, às vezes, a filha, pai, mas já parou, pai? Já digo de noite, eu não encho muito mesmo. Porque se eu comer bastante, e comer aí, já digo agora, já é umas 10 horas. Se eu comer agora uma bolacha, já me estraga o almoço. Pai, Deus o livre. É o que eu digo para ele, tá? Tá bom, Pedro. Nós cuidamos dele que Deus o livre. Se ele demorar um pouquinho de levantar, eu já estou lá. Está na hora de levantar, meu velho. Eu já grito, ele se levanta. São quase 111 anos de pura sabedoria. E alguns minutos de conversa se tornam um aprendizado sem preço. Ele diz que o melhor de tudo é não saber quando vai morrer. Se a gente estivesse, não prestava, né? Então a gente não sabe a hora. E de que jeito é também. O senhor também não tem medo de morrer? Eu não. Tem medo por quê? Chegou a hora, deita, descansa. Porque aqui não é o lugar que nós vamos descansar. Não é aqui. Onde é que é o lugar de descanso? Se ele merecer, é lá com Deus, né? Se ele merecer. O senhor acha que vai? Não sei. Deus é quem sabe.